...de um dos principais pontos turísticos de Joinville que está, gente, ameaçada. Pois é, olha só, gente, a Rua das Palmeiras, ela já tem oito árvores mortas. Faltam manutenção e reposição. Especialistas alertam que elas representam até risco de acidente. E aí nós vamos então agora saber com a repórter Lisandra Oliveira, que está lá nesse lugar tão bonito, é um dos pontos turísticos aqui da nossa cidade. Lisandra, como está a situação por aí? Pois é, Sabrina, a gente vai mostrar para vocês ali a preocupação é com copas como aquela ali. Não sei se o pessoal em casa consegue observar que estão mais caídas. Essas estruturas de folha aí pesam em torno de 150 quilos, segundo os especialistas. E se caírem, realmente podem provocar acidentes graves. E justamente foram esses especialistas que observaram essa situação aqui na Rua das Palmeiras e avisaram as autoridades. Então os vereadores resolveram vistoriar acompanhado dos funcionários da Prefeitura. Eles fizeram uma inspeção por aqui, por essas 86 árvores e constataram os problemas. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente afirmou aí que vai apresentar um plano de manutenção para essas árvores no próximo dia 8, durante uma reunião na Comissão de Urbanismo, na Câmara de Vereadores. A Secretaria também informou aí que, periodicamente, faz a manutenção aqui da Rua das Palmeiras com serviços de jardinagem e também a troca de flores. E que, apesar da situação de algumas árvores aí, não há risco de segurança para quem passa por aqui. É claro, né? Sabrina e Albert, é o que a gente espera, né? Risco de segurança, a gente poder passear por esse lugar tão bonito aqui de Joinville, um dos principais cartões postais da cidade. E os moradores querem, né? A gente quer, é claro, que seja feita a manutenção e a preservação das palmeiras por aqui. Eu volto ao estúdio com vocês e agora a gente vai esperar para realmente ver como é que vai ser esse plano de manutenção e de cuidados dessas árvores.